Lama honesta, simão, lateral paz do raiz. O raiz bom, todo uma alegrada. Quando abraço a brasa. Qual a és grave, para estar vigentes. Não há nada. Não há nada uh,igarei você sabercular a conversa. Para estar uma. Páço a brasa de trás. É! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 2 birds, 4 21 e 23, 15 21, 22, 25 25, 25 29, 28 29, 29 30, 30, 30 30, 30, 20 Yes, 5 birds, 25 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vai lhe dar a pressa? Não, não vai lhe dar a pressa. Por isso não passa o que você tem que fazer. Está com a pressa. Não vai lhe dar 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 a pressa. Prefeita, sim, assim, sua mãe. . 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 Rua, Rua. Lácio, Rua. Rua, Rua. Rua, Rua. Rua, Sintas. Rua, Rua. 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 Um abraço, 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 abraço. Um abraço, abraço. Um abraço, abraço, abraço. Um abraço, abraço. Um abraço, abraço. Um 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 abraço.